Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. E hoje eu vim mostrar para vocês minhas últimas comprinhas, gente, ó, do neném, tá? E para mim, no Mercado Livre. Realmente essa vai ser as últimas mesmo, que eu já dei uma zerada na lista, porque parece que lista de bebê nunca acaba, gente. Impressionante. Mas assim, para não falar que não falta nada, 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 só um cobertosinho que falta comprar e as coisas do quarto, que ainda estou acabando a casa, está tudo em obra, uma bagunça. Mas assim, vou esperar acabar e aí eu compro. Mas olha isso aqui, gente. Tá? Aí as últimas comprinhas eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, assim, eu estou achando um preço muito acessível no Mercado Livre, porque as lojas aqui está tudo muito caro. Por que não está caro hoje, né, gente? Primeiramente, ó, essa caixinha. Eu vou colocando os preços aqui, porque eu não vou lembrar certinho agora, tá? Já tem uma semana que chegou as coisinhas, mas minha casa está em obra, a gente está um corre-corre para eu gravar. Está muito barulho, obra, maquita, barulho de máquina. Então, estou gravando agora, bem cedinho, tipo, sete horas da manhã, enquanto minha filha dorme. Essa garrafinha térmica, gente, eu peguei a pequenininha para colocar naquele kit que eu coloquei no último vídeo. Vou deixar o link aí do último vídeo, ó, da Izic, tá? Peguei essa garrafinha para colocar no kit de higiene e depois a gente, quando não usar mais o kit de higiene, acaba usando aqui em casa. Comprei, gente, esse mosquiteiro de carrinho, ó. Vou pôr a fotinha aqui, tá? Não vou abrir porque é um mosquiteiro básico de carrinho, não tem segredo. Eu achei o preço bem acessível, gente, dessa capa. Eu comprei uma capa de bebê conforto e uma capa de carrinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui que legal. Eu achei o preço acessível pelos preços aqui, ó. Vem essa almofadinha de luvenzinha, uma graça. Aí vem essa capinha, gente, olha que lindo, do bebê conforto. Cara, bem fofinho, que delícia, tá vendo? As coisas do carrinho ainda faltavam, sabe? Aí vem essa daqui que é do carrinho, com o protetor do cinto de segurança. Cadê? Deixa eu abrir. Bem fofinho, gente. O preço também eu achei bem barato aqui, porque aqui cada coisinha dessa daqui é 50 reais e é muito difícil achar kitizinho, sabe? Essa aqui é do cinto de segurança. segurança. E esse aqui, gente, ó. Esse aqui é do bebê conforto, aquele era do carrinho. Eu acho que é isso. Na hora eu vou ver. Aí, pessoal, eu comprei também esse aqui, ó. Capa de chuva, tá? Que eu vou pôr a fotinha aqui do lado. O preço também. Que é para proteger o carrinho contra a chuva. E também até que esse negócio de coronavírus também, né? É bom que faz uma proteção aí para o bebê. Não que eu saia muito de carrinho, eu não tenho muita maneira, assim, de sair. Eu vou dar uma volta na praia, para o bebê nenhum. Ajuda. Vai ficar um chuvão no meio do caminho, né? Esse aqui eu comprei, filha, para o berço da minha filha. Uma capa de colchão para o berço dela. Baratinho também, não me acabeleza, gente. As lojas aqui estão e tá, viu? De tudo de caro, gente. É um absurdo de verdade. Ah, tá. Comprei, gente. Um aspiradorzinho nasal. Por que que eu não comprei aquele outro, sabe? Que todo mundo compra da caixinha que é aspirar pela boca. Eu não acho, assim, funcional muito. Porque eu já acostumei com esse, né? Então, eu acabei comprando esse, porque é tão prático, gente. É, assim, não é uma coisa que dá trabalho, sabe? Não é uma coisa toda hora. Olha aqui, gente. Comprei esse colchonete com o carrinho. Deixar bem fofinho o carrinho, ó. Do príncipe. Tá vendo? Bem fofinho. Esse aqui é um hobby preto. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Esse hobby preto, ó. Tá vendo? Eu tenho a renda aqui, ó. Porque o camis... Aquele kitzinho que eu peguei pra levar pro hospital, gente, foi bem simplesinho, né? Vocês viram. Eu tô tentando economizar com algumas coisas, ó. Tem a renda, tá vendo? É... Tô tentando economizar com algumas coisas, porque eu tô com um hobby, então, assim... É muita despesa. Mas a camisolinha preta... Eu peguei com o hobbyzinho. Até pausar em casa também. Eu gosto muito de roupa de dormir, gente, sabe? Gosto demais. Porém, eu tô... Vou dar uma renovada, que nem... Eu usava muito o Babydoll, né? Só que... Agora, com o neném pequeno, vai ficar mais fácil eu ficar usando as camisolinhas de amamentação. Então, eu tenho algumas. E essas aqui eu vou levar pro hospital também, gente. Aí lá eu vejo o que eu faço. Eu acho que se eu tiver parte normal, não vou ficar muito tempo no hospital. Acabar me iludando, mas vamos que vamos, né? E é isso, gente. Então, essas foram minhas comprinhas. Eu, assim... É as últimas comprinhas mesmo, né? Essa foto cobertor que eu vou comprar aqui no Centro de São Vicente mesmo. E, assim, gente, pesquise sim. Olha o Mercado Livre. Não tô fazendo propaganda, porque eu não tô ganhando nada pra isso. É porque, realmente, os preços ficam mais baratos, tá bom? Se você ficou acumulando... Tudo isso aqui chegou na minha casa, gente. Não fui no correio buscar, não tirei nada. Então, assim, vale a pena, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!